Olá, boa tarde, gente. Vamos começar dando uma olhada na atividade da última aula, que se refere a essas aqui, né, da página 223, onde vocês tinham que responder as seguintes questões, primeiro, segundo e terceiro. A primeira dizia assim, ó, o quadro mostra as notas de quatro alunos do oitavo ano da disciplina de ciências. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Está a disciplina de ciências, né? Observe, aqui está as notas do Bruno, Camila, Marcelo e Roberto. Determine a média de notas de cada um dos alunos. Então, aqui do Bruno, gente, é só você somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e dividir por cinco, porque são cinco notas. Você vai perceber que Bruno teve 6,9, Camila 7,4, Marcelo 5,3 e Roberto 6. Para serem aprovadas nessa disciplina, eles precisam de uma nota maior do que 6. Quem foi que teve nota maior do que 6? Bruno, Camila e Roberto. Marcela não. Marcela teve 5,3 dólares e foi reprovada. A segunda questão dizia a seguinte, ó. O quadro seguia apresentar a altura dos jogadores de basquete do time do nonono do Colégio Y. Aí está aqui, Arthur, Bernardo e Fernando. Guilherme e Marcelo determinam a altura média dos jogadores desse time. Então, a gente soma as alturas de Arthur, Bernardo, Fernando, Guilherme, Marcelo, Otávio e Wilson. Soma todas e divide pela quantidade de jogadores, né? Que são sete. A altura média é 171. Qual é a mediana das alturas dos jogadores desse time? Vai que você vai botar em ordem. Do menor para o maior. O menor é esse. Depois vem o meia-cinco. Depois o meia-nove. Depois o meia-nove de novo. Então, vai ser o meia-nove. Porque, como o número é ímpar, vai ser o que está exatamente ao meio. Separando os três menores dos três maiores. Gustavo também vai fazer parte do time de basquete do nonono do Colégio Y. Sua altura é 1,78. Qual será a altura média e a mediana das alturas do time coordenando o novo integrante? Então, tendo o novo integrante, tem que somar tudo de novo e dividir por 8. E aqui vai ser o meia-nove. Depois do meia-nove, o próximo número é o 1,75. Então, tem que somar. 1,75 mais o meia-nove e divide por 2. Que você descobre o mediano. Terceira questão. No curso de sapateado de Marina, são 6 meninos e 8 meninos. De diferentes idades que compõem a companhia de dança. Na tabela a seguir, registram-se as idades dos integrantes desse grupo. Estão aqui todas as idades. Qualidade média dos participantes. É só somar todos e dividir pela quantidade de pessoas, que são 10. Então, vai dar 13,3. Esse conjunto de dados aqui possui uma moda. Moda, gente, é um número que se repete. Vamos ver se algum número se repete. O 12 se repete. Tem 2,12. 2,14. Então, como tem 2,12,2,14, ela é bimodal. De 12,14. Determine a mediana. Aí tem que organizar, vai dar 13. E a amplitude é o maior valor menos o menor. O menor valor é 9, o maior é 19. Então, a amplitude é 10. Nossa atividade era essa. Agora, nossa aula de hoje é realizando pesquisas estatísticas. Só um minutinho, já já a gente inicia. Então, vamos lá. Gente, realizando pesquisas estatísticas. Para realizar uma pesquisa, precisamos de um objetivo que nos possibilite identificar a população a ser pesquisada. A necessidade é de fazer uma amostragem e a variável a ser estudada. Depois, é necessário o planejamento de como será feita a coleta dos dados. Veja a seguinte situação. Uma escola pretende levar os alunos do oitavo e nono anos para assistir a uma peça de teatro. Que é o objetivo. Para isso, a coordenadora resolveu fazer uma pesquisa sobre qual peça eles gostariam de assistir. Que é uma variável. Entrevistou 60 alunos. Que é uma amostra dos 200. Que é a população. A coordenadora selecionou três peças para os alunos escolherem. Que vamos chamar de peças 1, 2 e 3. Como a população a ser pesquisada tem 120 meninas e 80 meninos. Ele acionou uma amostra proporcional estratificada. 60 alunos dentro de 200 corresponde a 30%. Então, ele tirou 30% de 80 e 30% de 120. Depois de selecionada a amostra, ele elaborou um questionário para os alunos se responderem. Está aí. Ele organizou os dados da coleta em uma tabela e em um gráfico para ficar mais claro. Na tabela, 28 pessoas quiseram a peça 1, a peça 2, 15 e a peça 3, 17. Então, ela colocou em ordem aqui. Só para deixar mais claro para todo mundo ver. Porque o gráfico é uma ferramenta de comunicação visual. Após analisar os dados da pesquisa 1, a coordenadora tomou a decisão de levar os alunos ao teatro para assistir a peça 1. Que foi a mais bem votada. É possível calcular a média dos dados dessa pesquisa? Explique sua resposta. Não, né? Pois essa pesquisa trabalhou com uma variável qualitativa e não quantitativa. Agora, respondo as questões no caderno. Aí é para vocês responderem, tá? Tecnologias. Utilizando planilha eletrônica para construção de gráficos. Algumas planilhas eletrônicas nos auxiliam na organização dos dados e na construção de gráficos. Nessa sessão, vamos aprender a construir gráficos de coluna e de setores na planilha CALC, do LibreOffice. Observe a seguinte planilha. Número de irmãos dos alunos do ensino médio. Está aqui, número de irmãos. E frequência absoluta. Então, no ensino médio, 20 alunos não tinham irmãos. 15 alunos tinham 1, 35 tinham 2 e 10 tinham 3. Vamos inserir os dados dessa planilha. Para isso, abrir uma nova planilha e digite o título da célula 1, número de irmãos. Na A2, frequência absoluta. E na célula B2. Depois, complete as colunas conforme a tabela. Depois de digitar os dados, selecione somente os dados numéricos. Clique em Inserir Gráfico. Na janela do assistente de gráficos, selecione o tipo de gráfico de coluna e clique em Próximo. No passo 2, intervalo de dados, vamos selecionar a primeira coluna como rótulo e clicar em Próximo. No passo 3, série de dados, vamos deixar como está e clicar em Próximo. No passo 4, elemento do gráfico. Vamos inserir o título do gráfico e o título dos eixos. Para finalizar, clique em Concluir e o gráfico estará pronto. Para a construção do gráfico de setores, inserimos outra coluna com as frequências relativas em porcentagem e seguimos o mesmo passo. A diferença é que em tipo de gráfico, selecionamos Pits. Para isso, aparecerem os valores das porcentagens clicando com o botão esquerdo do mouse em cima do gráfico e depois selecionamos Inserir Rótulos de Dados. Utilizo algumas tabelas apresentadas nesta unidade e explorem outras construções de gráficos utilizando a planilha eletrônica. Aqui, retomando o que aprendeu, a nossa aula de hoje é da página 224 a 229. Aqui está a 229. 228, 229, só atividades. Então, aqui eu gostaria que vocês fizessem a página 225 a questão 1 para hoje, tá, gente? Para hoje, página 225 a questão 1. Que é justa essa questão aqui, ó. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Nossa aula de hoje é essa e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.